Fala galera, aqui a gente está para mais um vídeo de Hangy Shark O que? Hangy Shark? O World Hangy Shark, o World galera E... Bora lá Estou me ajeitando aqui Nossa, assim, Screed Tá, porque ele está interessado no jogo Que eu vou jogar, não aquele Screed 127 127 Gemas, né Estou com o tubarão raposa Ele é bom, ele é bom E estou com o moicano Que dá 12 febre de ouro Porque, né, eu quero conseguir dinheiro Para depois eu conseguir o tubarão doente Que o tubarão, que é o tubarão L É, o tubarão L é bom, né O tubarão L é bom O tubarão médio é um pouquinho bom Que é o raposa, o touro E o martelo lindo Esses que são o médio Eles são mais ou menos bons O tubarão doente O tubarão doente Que é o tubarão L É, ele... O tubarão L Ele é o... Ele é bom, ele é bom O tubarão L, ele é bom O tubarão L é o médio O médio Não, calma Estou muito confuso Tubarão médio É o raposo O martelo liso Raposo, o martelo liso E o tubarão touro Esses são os tubarões médio Que é o M, né É o M de médio Pega a gema Pega a gema Pega a gema Pega lá 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 Aqui Aê Sabe o douro Sabe o douro Eu estou usando o tubarão médio Um pouquinho bom Só que o... O L que... O tubarão L que... Que é o melhorzinho Melhorzinho Sei lá É melhorzinho do que o médio Que é o tubarão L Tubarão L é o maco Tubarão médio Ai, o tubarão L Os tubarões L são o maco O cabeça chata E o doente Eu vou comprar o doente Né Se eu não desabaixar o jogo Mas com certeza eu não vou desabaixar Que ele é muito legal Muito divertido Pô, velho Eu adoro esse barulho Que a raia faz Parece que é alguém caindo 50 Tal, tal, tal Tá, estou quase pegando Como é que o nome é? 2 mil orgulhadores aqui O tubarão raposa Tubarão raposa ali, velho Que nem eu, né? Eu estou com raposa Tá continuando o nosso assunto Tem os tubarões médios Que é o raposa O touro Ou o maco Olha o tigre O velho É Aquele que é o tubarão maco Que é o tubarão L Tubarão maco Tubarão doente E o martelo livre Esses são os Os velhos Tubarão zero E tem o médio Tá, vamos mostrar lá Eu estou muito confuso Velho Não sei se vocês entenderam Mas, ó Esses são os tubarões Esse é o tubarão XS Esse é o tubarão S Tubarão S Tubarão S Tubarão S Tubarão médio Que é o Tubarão touro Tubarão médio também Que é o raposa Que eu estou usando Tubarão martelo liso Esse que eu disse Que é o tubarão martelo, né? Liso Também é médio Esse é médio Esse é o tubarão L Esse é o tubarão L Esse é o tubarão L Esse também é o tubarão L Esse tubarão XL 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 XXL 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 E esse daqui é um Um ponto de Um ponto de exclamação Eu acho É uma ação, parece Eu acho que é E eu posso pegar outro teste Eu não consigo comprar Nenhum Peste mais Porque eu sou pobre, caramba Eu tenho que fazer Missões Devore qualquer Trins de mergulhadores E tem as Nossa Todas Um no Ártico, vai Tá, tem duas missões no Ártico Devore Trins de mergulhadores Minuto e Trinta Segundo Bora lá fazer Olha o tubarão XXL Aí Olha O tubarão branco Eu não acho Que Eu ouvi falar Que tem mais Chance De pegar Ah De pegar Ligênio Eu também Dá pra pegar Muito ponto Porque tem muito Dá pra pegar Muito Pelo De olho Tá vendo Eu já peguei Pelo de olho Por quê? Porque tem muito Peixe Tipo Peixe Não fica Pelo espalhado Porque tem mais Pelo Tô brincando Com a morte Tô brincando Com a morte Melhor Melhor eu sair daqui Quebra Aí Pra quebrar Desculpa Incomodar Vocês Tá Não queria Eu não queria Ah Não queria Não queria Desculpa Desculpa Já vou Lá em cima Né Pra Mega Sebre Pega Mega Sebre Aí Mega Sebre De ouro Gema Gema Mas Né Vou pegar Dinheiro Aqui Primeiro Já peguei A gema Só que eu tenho barulho Aqui Ó Ah Quase Não 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 Agora Aquela Baleia Ali Apareceu Eu acho Que Tá Com a Missão Ah Tá Olha Que Legal Consegui Cento Mil Duzentos E Cinquenta Oito De ouro É Nesse Mapa Aqui Só que No outro Mapa Tinha Uma Missão De Conseguir Mil Duzentos De Duzentos De ouro Eu fiz Nesse Mapa Essa Missão Só que Não Conta Tem Que Ser No Outro Mapa Pelo Menos Agora Eu sei Onde É Que Tem Tubarão Branco Né Tá Você Eu Eu Tô Conseguiu Mais 500 mil 500 mil É Esse Joguinho Que é o meu É o macacinho e a raposa. Grady, Grady. Ah, zomba. Zom, zomba. Zoba, zoba. Acho que é zoba. É zoba. Zoba. Zoba, eu não sei. Toma. Toma, trouxa. Toma na tua cara. Toma. Toma. Agora eu tenho que tomar cuidado. Não. Sai. Putz, tem todo mundo me atirando. Atira, atira. Putz. Putz, grilas. Sai de mim. Cachorro chato. Cachorro. Ah, apertei na tela sem querer. Droga, né? Olha que maravilha. Ui, véi. Eu não vou comprar o Pek. Agora eu vou nesse mapa. Ah, não, 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 não. Vou no outro mesmo e já foi nesse, então. Não. Meu dedo parece que tá deslizando. Ai. Aí. Rualá, mágica. Que mágica. Não, não é mágica, minha. É só corte aqui. Corte aqui. Eu preciso de uma... Um pouquinho de 500 mil pontos. Ai, isso daqui dá muito ponto, ó. Isso dá muito ponto. Tá bom, tá bom. Come, come, tudo. Pra gente, se eu fiz de ponto, pegar o tubarão L. Ô, pequenininho. Vai brigar com alguém que é do teu tamanho. Porra, que concha. Nós já vamos conseguir mil reais. Fiz a missão. Como a 15 mil orgulhadores. A próxima missão é... Obtenho cento e... Mil cento e... Mil duzentos... E cinquenta de ouro, eu acho. É. Ô, caramba. Vai morder alguém do seu tamanho. Ô, martelo liso. Se liga, meu. Se liga, se liga. Tu também é um médium. Sabe que tu não pode contra mim. Ui, lelê. Dinheiro já tem. Eu peguei muito. Muito peixe. Quebra. Assim, o tubarão merece. Quebrei ali que ela... Passa... Pega, pega. Aí. Agora briga com alguém do seu tamanho, vocês. Ô. Toma, arraia. Lembra que eu falei que elas... Ó. Viu o barulhinho dela? É legal. Gela, gema. Aê. Ah, cento e sete, tá bom. Bora comer o peixe aqui, né? Que também não dá pra viver sem comer peixe. E o martelo liso. Ó, eu volto aqui. Calma aí, galera. Parece que meu amigo tá me chamando. Calma aí. Ele tá me chamando. Ô, David. Eu não posso brincar agora que eu tô gravando um vídeo, tá? Quando eu acabar eu... Pode esperar aí. Tá? É que eu tô gravando um vídeo aqui. Ah, já morri. Galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui mesmo. Que eu tenho que... O meu amigo. E... Talvez a gente consiga o tubarão L. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.